Atlético e América empataram 2 a 2, Valdir batendo o pênalti abriu o placar para o Atlético. Tupazinho de cabeça fez o gol de empate do América, 1 a 1. Jogada de boiadeiro, gol de Celso e o América virou 2 a 1. Lincoln bateu falta e empatou o jogo para o Atlético. Corinthians e Milan empataram 0 a 0 e nesse grupo só tem empates no torneio que comemora o centenário de Belo Horizonte.